Pessoal, tudo bem? Vamos estudar tendências pedagógicas. É uma atualização, essa aula é uma atualização. A gente vai falar sobre todas as tendências. Eu estou trazendo aqui informações de vários autores, trabalhando livros como História das Ideias Pedagógicas no Brasil do Saviani, livros como Escola e Democracia do Saviani, Didática do Libânio. A gente tem aí Filosofia da Educação do Luquezzi, dentre outros autores como Moacir Gadotti, enfim. Vejamos. Primeiramente, nós temos que trabalhar com aquela classificação famosa que você já conhece. De um lado, de um lado, estão as teorias, aliás, as tendências liberais. De outro, as tendências progressistas. Então, vamos entender primeiro quais são as tendências liberais, um pouco do histórico delas, e depois nós vamos para as teorias progressistas. As tendências liberais são tendências não críticas. Tendências liberais são tendências não críticas. E o que quer dizer isso, Vinícius? Quer dizer que a educação e a escola não devem se preocupar com questões políticos sociais. Devem se preocupar apenas com questões pedagógicas, com a formação do sujeito. Tudo aquilo que acontece fora da escola não é de interesse da escola nem da educação. Logo, essas teorias defendem a manutenção do status quo, da realidade social, da estrutura social, da forma como ela se apresenta. E nós vamos perceber que a grande função da educação, o papel da educação, de forma geral, da educação formal, e no caso entra aí a função da escola, é formar o sujeito para essa sociedade vigente, para essa estrutura existente. E não para transformar a sociedade, nada disso. Logo, são teorias não críticas. Quais são elas? Tendência tradicional, tendência renovada, tendência tecnicista. A gente vai estudar depois cada uma delas. As tendências liberais, a gente tem como base os valores burgueses. Valores burgueses. E quais são as influências aqui? Como influências, nós temos, por exemplo, a Revolução Francesa, Os Ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Deixa eu escrever isso aqui certo. Oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein? Francesa. O Capitalismo. Ideia do Lucro. De Meritocracia. Obviamente, o próprio Liberalismo. O que mais? Revolução Industrial e suas bases. Então, são influências aqui. O Iluminismo, no aspecto filosófico, são as bases, as influências das tendências liberais. e que fundamentam os valores burgueses. Aqui diz o seguinte. Então, no século XIX, essas tendências, elas surgem sob forte influência das ideias da Revolução Francesa. Ideais, então, de igualdade, liberdade e fraternidade. Os liberais contribuíram para manter o saber como um instrumento de poder entre o dominador e o dominado. Então, quem tem o saber tem poder. Quem tem o saber tem prestígio. Quem tem o saber tem como ser incluído na sociedade. Não fica marginalizado. Demerval Saviani se refere às teorias não críticas da seguinte forma. Ele diz. Bom, vejamos. O que quer dizer isso? Qual é a função da escola aqui? A função da escola é uma função salvífica. Trata-se da escola redentora. Missão salvífica. Como assim, Vinícius? Gente, o papel da escola é instruir para tirar o sujeito da marginalidade. Fica a seguinte ideia. A escola é importante para receber pessoas que estão numa situação de marginalidade, instruir essas pessoas e incluí-las na sociedade. Mas os críticos vão dizer que se trata, na verdade, de um otimismo ingênuo. Por quê? Porque numa estrutura sociedade capitalista existem relações de poder. Não é pelo simples fato de o sujeito passar pela escola que ele vai ter as mesmas oportunidades que outros grupos mais privilegiados. Trata-se, então, de um otimismo ingênuo entender a escola a partir dessa sua função redentora. Mas nós sabemos que um dos ideais da burguesia é a educação para todos. Educação para todos. Como assim, Vinícius? Educação para todos. Vejam que os burgueses os séculos XVII, XVIII, por exemplo, lutam contra o antigo regime. O que a burguesia defende? Uma sociedade livre e democrática. Mas, para conseguir essa sociedade livre e democrática, é preciso lutar por esses direitos, contra o antigo regime, por essa estrutura. E sem consciência, sem instrução, não dá para lutar contra o antigo regime. Então, as pessoas precisam de instrução. Para se construir uma sociedade livre, uma sociedade democrática, é necessário que todos tenham acesso à instrução. Então, a burguesia defendia o quê? Educação para todos. E depois das revoluções, a partir do momento que a burguesia está, vou dizer assim, no poder, ela cria a escola. A escola é um projeto burguês. Todos devem passar pela educação. Deve existir um sistema educacional. Deve existir a escola representante da educação formal para formar os filhos dos burgueses e também para oferecer educação para a população. Acontece que nós percebemos o quê? Que a escola burguesa, ela oferece uma educação mais academicista, mais completa para o filho do burguês, para uma minoria, e uma educação mais disciplinadora para o restante da massa. Uma educação mais preocupada em formar o sujeito para o mundo produtivo. Uma educação que impõe os valores burgueses sobre a massa com a intenção de disciplinar, com a intenção de subordinar a massa aos interesses burgueses. é isso que a gente percebe ao longo dos anos. Bom, então, para os críticos, essa função redentora aqui trata-se, na verdade, de um otimismo ingênuo. Beleza? Por quê? Porque não é simplesmente passando pela escola que o sujeito irá se afastar da marginalidade ou conseguirá transformar a sociedade em busca de igualdade social. Ainda, Libânio diz, para os liberais, o homem é produto do meio. Ele e sua consciência se formam em suas relações acidentais, que podem e devem ser controladas pela educação, a qual deve trabalhar para a manutenção da ordem vigente, atuando diretamente com o sistema produtivo. Então, vejam que a educação oferecida nas escolas burguesas, ela não tem o propósito de transformação social, ela tem o propósito de manutenção da ordem vigente. Vejamos, qual que é a função da escola, então? Imposição dos valores e interesses vigentes para manutenção da ordem. Tá, Vinícius, mas a burguesia é um grupo revolucionário, não é? Sim. A burguesia promove a sua revolução com apoio popular para derrubar o antigo regime na Europa. Porém, depois que a burguesia se consolida no poder como classe hegemônica na estrutura social, agora ela quer manter esse poder. Ela não tem mais o interesse de transformação social, ela vai fazer de tudo agora para se manter nesse poder. E uma das formas de se manter nesse poder é tendo o monopólio do saber. É tendo o saber verdadeiro e oferecendo em doses homeopáticas algum saber para a população para que essa população marginalizada possa se inserir na sociedade, principalmente para fins produtivos. então vejam que apesar de nós termos de um lado as teorias liberais e as teorias progressistas, a gente tem aqui essa história sendo contada por progressistas. Porque vejam as citações Saviani, Libânio, a gente tem o Gadot, o próprio Luquezzi, então o olhar que nós estamos tendo aqui sobre as tendências liberais é o olhar do progressista, é o olhar crítico sobre as tendências liberais. Vamos entender um pouquinho também das tendências progressistas. Quais são elas? Pedagogia libertária, pedagogia libertadora e pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ou tendência libertária, tendência libertadora e tendência crítico-social dos conteúdos. Essas teorias são teorias críticas, críticas. Então as teorias progressistas são teorias críticas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eles olham para aspectos políticos da sociedade. Olham, eu vou colocar assim, com indignação para a sociedade de classes. Por que com indignação? Porque na sociedade de classes existe desigualdade social, existem disparidades, processos de exclusão, a massa não é respeitada, os direitos da massa não são respeitados. Existe uma opressão sobre as massas, uma imposição ideológica sobre as massas, exploração das massas a partir da propriedade privada, a partir dos interesses burgueses, dos valores capitalistas, e tudo isso que nós já conhecemos. Então, vejam que, se para as teorias liberais, a escola não deve tratar de assuntos, de questões políticas que estão fora dos muros escolares, agora sim, para as teorias progressistas, críticas, questões sociais devem ser também trabalhadas dentro da escola. A escola precisa se preocupar com a vida política, precisa se preocupar com os problemas sociais. Então, as teorias críticas se preocupam, preocupam-se com os problemas sociais, desigualdade, etc. E, a educação também tem um caráter político e não apenas pedagógico, porque quando nós formamos o sujeito, nós formamos o cidadão, o cidadão emancipado, que precisa tomar consciência dessa realidade de desigualdades, de relações de poder, etc., para poder lutar pelos seus interesses, para poder lutar pelos seus direitos. Afinal, lá no século XVIII, o burguês, consciente dos seus direitos, não lutou por um outro tipo de sociedade que atendesse aos seus valores, aos seus interesses, então, agora a classe trabalhadora, a massa que está sendo oprimida, precisa também se conscientizar, precisa também se educar, se emancipar e lutar pelos seus interesses, lutar pelos seus direitos. Então, a educação tem aqui um caráter político. Bom, para nós complementarmos, são reconhecidas as relações de poder na sociedade de classes. São reconhecidas as relações de poder na sociedade de classes. Ok? E a escola, assim como a educação, a educação tem um caráter político, né? E a escola exerce um papel político, não só um papel pedagógico. e vejam que uma escola progressista, um modelo pedagógico progressista, não se contenta em formar o sujeito para a sociedade vigente. Ele quer formar um sujeito que vá lutar para transformar essa sociedade que existe aí. Então, não há essa defesa da manutenção do status quo, não é? Bom, surgem na França a partir de 1968. A referência aqui, pessoal, é o maio de 68, tá? Maio de 68. Então, a gente tem como episódio, por exemplo, os estudantes lá na Universidade de Sorbonne, fazendo lá uma espécie de um ato revolucionário contra o currículo instituído pelo general de Gaulle na Universidade de Sorbonne, o ensino superior na França. Então, esses estudantes, eles se revoltam contra o autoritarismo, contra o conservadorismo, etc. Então, a gente tem aí essa visão progressista, crítica, revolucionária, meio que ganhando força, principalmente ali na década de 60, na Europa, mas, obviamente, tendo como base filosofia marxista, as produções de Gramsci, Escola de Frankfurt, entre outros. interessadas em propostas pedagógicas voltadas para os interesses da maioria da população. Então, as propostas pedagógicas agora, elas não são organizadas para reproduzir valores e interesses burgueses. As propostas pedagógicas são voltadas para interesses da maioria da população. Saviani são teorias, as tendências progressistas, são teorias que compreendem a educação como meio para a discriminação social, favorecendo a marginalização. Ué, como assim, Vinícius? Essa educação a qual ele se refere é a educação burguesa. Então, a educação burguesa, a educação oferecida pela escola burguesa que nós vimos ali anteriormente, é, na verdade, não um meio para salvar o sujeito, não tem essa missão salvífica, enfim, na verdade, é um meio de discriminação social, porque existe um grupo que recebe educação completa e existe um grupo que recebe uma parte só dos saberes, que são muito direcionados para colocar essa pessoa no mundo produtivo apenas, tirar da marginalidade para que ela se torne um sujeito, uma célula produtiva na sociedade. e não para emancipar, para conscientizar esse sujeito. Então, essa educação burguesa que é oferecida na escola burguesa é, na verdade, um meio para discriminação social e mais favorece a marginalização política, por exemplo, do sujeito, que se torna subalterno, oprimido, do que emancipação do sujeito ou inclusão social. E o Libânio diz, na segunda metade da década de 70, com a incipiente modificação do quadro político repressivo em decorrência de lutas sociais por maior democratização da sociedade, tornou-se possível a discussão de questões educacionais escolares em uma perspectiva de crítica política das instituições sociais do capitalismo. Exemplo, a escola. A escola é uma instituição social do capitalismo, um projeto burguês. Muitos estudiosos e militantes políticos se interessaram apenas pela crítica e pela denúncia do papel ideológico e discriminador da escola na sociedade capitalista. Aqui eu vou fazer uma divisão para explicar para vocês que quando a gente fala de correntes críticas, nós temos duas, tá bom? E eu quero deixar isso bem certinho aqui para você. Então ele diz assim, muitos estudiosos e militantes políticos se interessaram apenas pela crítica e pela denúncia do papel ideológico e discriminador da escola na sociedade capitalista. Esses são os críticos reprodutivistas. Vou falar deles. Agora, vou pegar um azulzinho aqui. Outros, no entanto, levando em conta essa crítica, preocuparam-se em formular propostas e desenvolver estudos no sentido de tornar possível uma escola articulada com os interesses concretos do povo. Aqui nós estamos falando dos críticos transformadores, tá bom? Então, dentro das propostas críticas, nós temos basicamente dois grupos, dois grupos críticos. De um lado, os críticos reprodutivistas. Como principais nomes das teorias crítico-reprodutivistas, e que, inclusive, aparecem nos concursos, mas eu trabalho esses autores lá nas teorias do currículo, em outras aulas, nós temos, por exemplo, o Pierre Bourdieu, nós temos o Louis Autosser, com a teoria dele dos aparelhos ideológicos do Estado, a escola seria um aparelho ideológico do Estado. Para que serve a escola? Ora, para inculcar o sujeito, para transmitir ao sujeito valores capitalistas, para subordinar, para alienar, é para isso que a escola existe. Nós temos, por exemplo, as teorias de Baldeló e Establet, de Christian Baldeló e Roger Establet, sobre o dualismo escolar na França. A escola, que, na verdade, é dividida, é dual, ela tem um direcionamento para a burguesia, então, para a burguesia, ela oferece um ensino integral, academicista, forma o futuro administrador da sociedade, para as massas, ela dá um ensino profissionalizante, um ensino para tornar o sujeito subalterno, apenas membro do mercado de trabalho, não é uma formação integral, então, nós temos aí a teoria da educação dualista, da escola dualista, então, esses são membros das correntes crítico-reprodutivistas, então, existem os críticos que são críticos reprodutivistas. Qual que é o papel da escola para esse pessoal? O que a escola faz? A escola, gente, simplesmente reproduz desigualdades, então, a escola reproduz valores de grupos hegemônicos e, consequentemente, ela reproduz desigualdade social. O problema é que eles entendem que não há o que fazer, eles não oferecem uma solução. O que fazer para mudar isso? Bom, não oferecem, é como se houvesse um determinismo aqui. Então, essa escola aqui, essa escola é compreendida a partir de um pessimismo, a escola reprodutivista, é compreendida por esses críticos reprodutivistas a partir de um pessimismo crítico. Porque eles não oferecem respostas, afinal, como nós podemos mudar essa realidade? Não tem jeito. Existe um determinismo aí. por outro lado, existem os críticos transformadores. E os críticos transformadores são aqueles que entendem que sim, a escola, aqui a escola seria a escola reprodutivista, tá? Então, a escola reproduz valores de grupos hegemônicos e a escola reprodutivista. Aqui, defende-se a escola transformadora. A escola, ela é, sim, influenciada pelos valores hegemônicos, burgueses, etc., mas é possível transformar essa escola, é possível mudar essa realidade a partir da aproximação dos atores escolares com a cultura popular, com a população, com os alunos, etc. Então, nesse caso, deixa eu terminar aqui, escola transformadora. Existe um otimismo, uma visão otimista de que a escola pode ser melhor, mas é um otimismo crítico. Por quê? Porque a gente sabe que o caminho não é fácil. A escola, gente, otimismo crítico. Será que é fácil tornar a escola uma escola emancipadora? Não, não é, porque existem muitas forças sobre a escola tentando dominá-la. Então, essa emancipação dentro da escola é muito difícil. ela requer o que? Luta. Mas, trata-se de um otimismo crítico por quê? Porque é possível, é possível lutar por uma transformação dentro da escola, fazer com que a escola olhe para as classes sociais, comece a defender os interesses das classes sociais. E quando a gente fala aqui das tendências progressistas que nós vamos estudar, são tendências que entram aqui no otimismo crítico, tá bom? no otimismo crítico. Tendências que vão oferecer o quê? Modelos pedagógicos de escolas que atendam aos interesses populares e que buscam a emancipação do sujeito. Ok? Mais um detalhe que eu quero repetir aqui com vocês. Então, no caso, esses outros seriam os otimistas críticos, os transformadores, que nós temos os transformadores, ok? Levando em conta essa crítica, preocupam-se em formular propostas, não ficam em cima do muro, formulam propostas e desenvolver estudos no sentido de tornar possível o quê? Uma escola articulada com os interesses concretos do povo. Então, essa luta por transformação começa aqui, a partir do momento que a escola se articula com os interesses do povo. O interesse dela não é subordinar, não é alienar, mas é se aproximar dos interesses do povo, entender os interesses do povo e ajudar na emancipação do sujeito. Essa escola está muito preocupada com alunos de classes populares, que são aqueles alunos que não têm as mesmas oportunidades que os alunos da classe burguesa têm. Beleza? Bom, aqui nós temos a diferença entre tendências liberais e tendências progressistas na visão de autores progressistas. Pessoal, é muito importante nós termos essa consciência. Quem está trazendo essas informações para nós, fazendo essa leitura? Saviani, Libânio, Luquezzi, Gadotti, todos os autores progressistas. Então, eles escrevem em tom de críticas quando falam das tendências liberais e defendem as tendências progressistas. Essa é a visão que nós temos nesses textos. Mas, isso cai na prova, cai no seu concurso e a gente vai estudar dessa forma. Bem, vou fazer uma pausa e na volta a gente vai estudar então tendência liberal tradicional. profissional. E aí